São animais solitários, de hábitos que podem ser tanto diurnos quanto noturnos. Se alimenta preferencialmente de formigas e cupins. Com suas garras, são capazes de perfurar os duros cupinzeiros, para então utilizar sua língua, que é convenientemente grudenta, para captar várias formigas ou cupins de uma vez só. Como outras espécies de tamanduais, o tamanduamirim fica de pé como um comportamento de defesa. Quando se sente ameaçado, ele se apoia nas patas traseiras e na cauda, abrindo as patas dianteiras e mostrando as garras. Esse comportamento é uma estratégia para parecer maior e mais intimidador para o predador. Se essa medida não for o suficiente, eles vão recorrer ao abraço. Como mostrados nesse vídeo, que mostra um tamanduamirim abraçado em um cachorro. São inúmeros vídeos espalhados na internet, no qual cachorros tentam atacar o tamanduamirim e levam a pior.